Depois que comemoramos a festa dos defuntos nos finados, mas ela vem antes de finados, mas quando cai durante a semana, ela é transferida para o primeiro domingo, após o domingo, na comemoração de todos os falecidos, os finados. Então, a missa dos finados. Por isso que nós estamos celebrando hoje a festa de todos os santos. Quem são esses santos? A primeira leitura do livro do Apocalipse já nos disse quem são os santos. São aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, deram a vida pelo Cristo Senhor. Esses são aqueles que são chamados de santos, caminharam conforme os passos de Jesus, as pegadas de Jesus. Foram trilhando a mesma trilha de Jesus. Esses alcançarão a misericórdia, o céu. Nós ouvimos muito bem aqui, este Evangelho, quais são as vias para nós chegarmos à santidade e sermos chamados de santos. Basta que nós observemos bem quais são as bem-aventuranças. Primeira bem-aventurança, sermos mansos de coração, sermos pobres em espírito, sermos justos, sermos honestos nas nossas relações. Isso tudo, filhos amados, faz com que nós sejamos santos e alcancemos um dia essa alegria de sermos realmente chamados filhos de Deus, como a primeira carta de São João, que nós ouvimos na segunda leitura. Como é gostoso ouvir quando somos chamados de filhos de Deus, quem dera nós fôssemos realmente filhos de Deus, porque os filhos aprendem tudo com os seus pais. Os pais são aqueles que ensinam os filhos a darem os primeiros passos. Digo pai e mãe, não só o pai, mas o pai, ele tem muito orgulho quando ele é aquele que ensina o seu filho a dar o primeiro passo. Assim, Deus é conosco. Ele nos ensina a darmos os primeiros passos para a santidade. Por isso, somos filhos de Deus. E que orgulho para nós sermos chamados filhos de Deus, como São João está dizendo na sua carta. Que alegria o nosso coração sente quando nós sabemos que somos esses filhos amados do Senhor. E Ele e os próprios senhores Jesus nos ensinou a chamarmos Deus de Pai. Abá, Pai, Paisinho. Como é gostoso termos essa relação de filhação com Deus. Ele é o nosso Pai. Essa paternidade que não devemos nos esquecer. E aprendemos tudo com os nossos pais terrenos, quanto mais com o nosso Pai do Céu. Devemos aprender com Ele todas as coisas. E Ele veio nos ensinando nesse ano todo, desde o começo do Advento já, do ano C, lá em novembro do ano passado, e que nós já estamos terminando esse ciclo. Passou-se um ano, já se foi um ano, e São Lucas teve nos ensinado quem é Jesus para nós. Jesus é esse Filho que veio trazer a paz entre nós. E nós temos que ser também os promotores da paz entre nós, e não da divisão. Nós infelizmente temos na nossa realidade pessoas que causam divisão. e nós temos que ser mais